Ai, Brite, senta, fofolícia, senta. Senta, fofolícia da mãe. O que foi? É, a mamãe quer falar um negócio. É muito estranho isso, sabe? Você tá com muita ternura comigo. Fala a verdade. Tem a ver com esse doutor Aruízo que veio aqui? Que eu vi, tô botando ele pra correr. Eu devia ter pego o cabo da vassoura e enfiado no... Olha, Brite, na verdade, como é que eu vou te explicar, assim? Às vezes acontece de crianças serem trocadas na maternidade Mas como contou a novela do Maneco, o Manuel Carlos? Mãe, não tô te entendendo. Esse homem fez o meu parto, agora tu tá vindo com graça e... Mãe, eu posso ter se trocado na maternidade? Calma. Na verdade, assim, a mãe é quem cria e eu já nomeei até minha bucite de Britney Spears tanto que eu penteei esse teu cabelo, é um cabelo difícil de amansar. Então... Filha, se você não quiser, a gente não precisa nem fazer o exame do SNA. Como, mãe? E a gente vai ficar com essa bug enorme à tarde da orelha? Eu não sei, mãe, tô confusa, eu não sei se a gente... O quê? Eu só ia pedir pra você parar um pouco com drama porque tu fica muito feia. É, tem condição da gente continuar essa conversa você olhando e eu conversando com a tua nuca? Olha, Brite, eu vou procurar um médico que faça uma prática em você e você fica igual a minha cara. Mas eu já... Porra, avisa! Avisa quando for levantar! Eu já sou a sua cara. Não é. No escuro, às vezes, lembra de leve. Pá, pá. Parece. Eu já entendi tudo, né, mãe? Você não me quer mais como sua filha, agora você quer conhecer a outra. Eu vou embora dessa casa. Brite, não. Eu vou embora dessa casa agora. Brite, não se empurra com o tóxico, Brite. Brite, Brite, Brite. Meu Deus, ela já ficou sabendo de tudo, mamãe. Ai, ela é tão sensível, uma Brite. Caraca, eu tenho momento dela pirar o cabeção, brother. Meu Deus do céu, eu fico pensando, Marra. Se ela pira o cabeção, cara, ela descontrolada no mundo, ela chegando nos lugares sem avisar as pessoas. Ai, 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 meu amor de Deus. Ai, eu acho que devo desmaiar. Era o que estava marcado. Oh, Sueli, me serve o que tu tem de mais forte aqui no bar. Eita, você tá bebendo? Tô. Oh, meu Deus do céu, esse babá deve ser forte, hein? Vem cá, você não prefere cancelar a bebida e se abrir com uma amiga bem? Epa, a prioridade é minha. Sua amiga da Brite há muito mais tempo que você. Cara a boca, essas vacas! Eu não vim aqui pra conversar, eu vim pra beber. O problema é dinheiro, Sueli. O problema é dinheiro, toma dinheiro. O que é isso, Brite? Tá rica, me serve. Ó, vou te dizer uma coisa, você não tá acostumada com bebida. Você não prefere comprar uns produtinhos de beleza bem? Os seus cremes servem para esquecimento, que eu queria esquecer tudo que eu vi virar dele. Gente! Me serve uma dose dupla. Ih, mas então a coisa é séria mesmo. Tô aqui morrendo de curiosidade, meu Deus do céu. A água tá seca. Vai lá, um, dois e... Eita! 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 Eba! A água tá séria. Vem, vou te levar lá pra casa, vamos. Não, Sueli, eu não quero ir parar, quer dizer que ninguém me ama. Eles preferem a Bruna Marquezine. Ah, eles e a nação brasileira. Deixa ela comigo, Sueli, deixa ela comigo. Eu vou te levar lá pra cima, você me ajuda a levar, eu vou te dar um banho, preparar um café quentinho, tá bom? É legal. Então vamos lá. Gente, eu não saio do lugar. Ah, minha filha. Tá pensando que isso daqui é fácil? Claro que não, só de culote tem uns 20 quilos. Eu só vou se vocês, tipo, meterem pra mim que não vão falar nada pra ninguém que eu tô na... Não, ninguém fala nada. Tá prometido, tá prometido. A sua família nunca vai ficar sabendo que você tomou um pilequinho. Ai, que linda. Gente, dá a mão aqui, ó. Véi, dá a mão, dá. Eu já farei que tem uma mãe pra mim? Sai fora, não tem idade pra isso não. É isso, eu tenho só 30 anos. Eu já farei que tem uma avó pra mim. É o quê? Vai andando. Ah, a busada, a bunda dela. Ô, Gerardo, tem chuveiro quente? Tem. Volta, mãe, volta, mãe, volta. Meu Deus do céu, gente, cadê? Avisaram ao Ibama, avisaram? Caraca, leva as paradas a sério, brother. E eu tô falando certo, você acha quem vai procurar por ela? Como gente, não é? Ela deve estar tentando botar a cabeça no lugar. Queria tanto botar minha cabeça no lugar. Caraca, sossega essa rodelinha aí, ô, princesinha. Gente, deixa minha rodelinha. Sossega a mesma rodelinha. Sossega o que ela passou? A vida inteira? Por isso que às vezes de manhã, a Brice tava com bapho. Porque ela chegava, ela ia escovar o dente no espelho e faz... Ah, 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 existia. Será que ela vai cometer algum tipo de loucura, gente? Será que é tipo se jogar do vão central da ponte de Rio e Terói? Ou se jogar e frente ao caminhão? Ai, ai, chegou me dá uma dor no peito. Não sei se é pressentimento, se eu preciso aumentar o número do sutiã, hein? Cadê moci, brother? Cadê moci? É verdade. Cadê moci? Olha, sinceramente, eu sou cadera com moci. Preferia ser cadera com um bonecão de poxa que faz alguma coisa, mexe os braços. Graça. A única coisa que eu quero de você é merecer o teu perdão. Não sei, tá? Dessa vez vou pior. Pior do que aquela vez que tu roubou a minha cidra que ia dar pra ir manjar. Ai, ô, Michael, vamos sair pela tangente, brother. Eu não sei o que é tangente, mancante. Ai, ignorante. Mas vamos procurar a Brice, vamos. Graça. Graça, eu quero pedir perdão pra você, Graça. Eu tô tão arrependido, mas tão arrependido, que eu sou capaz até de parar de beber. Não para, não, porque eu não aguento mais olhar pra tua cara e nem sobra. Pelo amor de Deus, moci. E levanta. Levanta e sabe que tem problema no seate. A última vez a gente foi tentar fazer amor, tu não conseguiu porque ficou travado. É, 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 é. Graça, quer dizer então que você não está com ódio de mim, não é? Eu não sei. Eu não posso ter ódio porque agora eu sou budista. Sinceramente. Ai, eu não sei, moci. Eu não sei nem mais o que te dizer, cara. Sinceramente. Talvez seja, humana. Ai eu fui, coloquei no meu mamilo pra tentar. Quando eu botei os peitos pra fora que o peito olhou pra ela, foi, vum, jorrou o leite. Ai ainda assim eu fui tentar, ela foi mamar e ela já tinha dente. Ela tem um quê de animal? Eu não sei a dor que senti. Moci, mas ainda assim eu carrego comigo até hoje rachaduras em minha mama. Quer ver? Deixa eu ver. Mama. Ah, você é uma grande mãe. Eu sou. Ai meu Deus. Uma raia. Se a Britney não for a nossa irmã, você vai querer conhecer a original, a verdadeira. Caraca, nem fala uma parada dessa, broha. Ai não sei, vai que a gente tem alguma coisa em comum, vai que ela se parece comigo, vai que ela é minha alma gêmea, a gente pode formar uma dupla sertaneja, ou nado sincronizado. Como é, Michael? Tu não sabe nem nadar, broha. Só cai de boia. Aliás, tu só cai de boca. Isso não parece. É uma falsiane, broha. Nem espera o exame de DNA sair pra virar casaca, meu irmão, que feio, feio. Não aponta o dedo pra mim, Marraia, eu só tô vendo as possibilidades. Isso não é um crime, né, Marraia? Aqui, ó, e tu fecha essa boquinha de caçapa aí que a vizinhança não pode ficar sabendo que a mamãe não quer, broha. Ai, eu não consigo guardar segredo, a minha língua coça. Eu vou te arrumar uma parada pra tu parar de coçar essa língua aí. Eu adoro. As paradas tem várias cores, espessuras. Eu adoro coçar língua. Sueli. Ai, ô. Sueli. Ô. O que? Aê, Elícia Macia, tudo bom? Nossa. Amacia pra... Tu viu o Brit? Brit? Quem? A irmã de vocês? Ah, por quê? Tem outra? Não, não tem. Igual que ela lá. Não, também não. Mas também não vi. Mas, ó, se ela aparecer aqui, eu posso dar qualquer recado que vocês quiserem. Que recado que é? Então fala pra ela que a gente tá preocupado, que a gente tá procurando ela. Porque a gente tá morrendo de saudade. Saudade da nossa carranquinha. Ei, que ela é a nossa princesinha, sabe? De cara amassada, cabelo piaçava, bulso. Eu amo vocês! Brit! O que você tá fazendo na casa da Geralda, Brit? Eu, hein? Qual o problema dela tá na minha casa? É, minha amiga. Eu vou aí, eu vou aí, me lembra. Desce, desce. Eu tô perplexa com isso. Eu tô perplexa. Eu tô perplexa. Eu tava logo ali, gente. Tá descarada isso o tempo, gente. Isso que é amiga, é amiga mais preta. Que saudade. Olha ele. Tá inteira. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Eu dava um dedo pra saber o que tá acontecendo lá. Nossa, eu dava uma mão inteira. Olê! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É a filha. Ai, que saudade, filha. Ai, meu Deus. Meu Deus. Você tá viva ela, Kardec, agindo. Senta aqui no colo da mamãe. Senta. Sério? Sério. Caraca. Vem cá. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Levanta, tá pesada pra cacete. Fala no papai. Vai lá. A vingança é me matar, é? É. É, é o seu plano. Fala cavalinho, fala cavalinho, fala cavalinho. Fala ver que o teu ciático fica na tua memória a merda que tu fez. Lidy, agora essa pulseira é sua. Você sempre quis. Ai, Maico. Não acredito, gente. Eu tô começando a achar que esse negócio de troca de bebê foi a melhor coisa da minha vida. Vira essa boca pra lá, maninha. Não tem nada a ver. Olha, eu queria pedir um negócio pra vocês. E fala, fala logo, filha. Enquanto não saiu o resultado do exame, vocês podiam continuar me tratando com ternura? Tratar, abusar, ela já tá abusando já. Claro, Britt, eu vou fazer todos os tratamentos de beleza. Você vai ser a minha Barbie. Quer dizer, vai, vou tentar. Tá. Inclusão, essa é a palavra, Britt. Olha, Maico, vocês estão me tratando com tanto carinho que eu não vou abusar. Tá, se quiser. Esse exame tá demorando pra cacete. Pelo amor, tô até com cólica, até eu tô com cólica, pelo amor de Deus. Olha, impressionante, cara, porque pra trocar um bebê é um minuto. Agora o resultado acontecer, olha o tempo. É verdade, mas o doutor Loh, mãe, ele me disse que em dois dias eles vão entregar. É rapidinho. Maico, parou de conversinha afiada. Cadê meus caldo a pé? Desculpa, sim, senhora. Eu vou preparar. Marraia, massagem aqui, faz favor. O que é isso, Ana? Tá abusado, hein? Agora falando de negócio de pé, é engraçado que os homens sempre teve uma fantasia com o meu pé. Que, 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 que zome, que zome? Eu tava sabendo que tu me conheceu que eu era verde. Nem de ouvido eu era mais. Olha só, mãe, até nisso de pegar os homens a gente é igual, cara. A gente é mãe e filha assim. Sei, não sei, tem dúvida. Ai, meu Deus do céu. Marraia, como é que é? Vamos fazer isso direito? Caraca, minha mão vai dar cabra, Brória. Vai dar cabra, como é que eu vou fazer minhas paradinhas depois? O quê? Será violão, violão, violão? Marraia! Caraca, Brória! Pai, capricha no cafuné. Tu vem lá, o que tu vai me pedir quando você é de problema de nervo. Tá? Eu só ia te pedir pra tu sentar do meu rado. Ai, meu Deus, você, olha, você racha meu coração como se eu tivesse colostro. Sinceramente. Meu Deus do céu, porque amarrar é espaçosa, ela fica sentada. Tô brincando. Senta no quarto da mamãe. Cadê a minha sapatãozinha? Cadê? Oi, a família. Ai, meu Deus. Eu tô tão mexido com tudo isso. Calma, Maico. Gente, olha só, eu tenho uma solução. Liga pro hospital, para pra esse doutor Aluísio não voltar mais aqui e vamos esquecer esse negócio de exame. Eu vou lá correr. Ferra. Eu vou lá falar com ele. Deve ser ele, eu vou mandar ele embora. Deixa eu ver se é ele. É quem é? É o doutor Aluísio. Tá, pode entrar. Olha só, se quiser almoço, a gente não tem bife, tá? Nossa, que recepção mais afetuosa. Olha aqui, eu trouxe o resultado do exame de DNA. É, o exame... Vai embora! Claro que ninguém quer esse resultado aqui. Ninguém quer esse resultado aqui. É assim, queremos saber. Marco! Não, foi um ato falho, desculpa, Brita, a gente não quer saber. Ninguém quer saber de nada aqui. Aliás, deixa eu só ver um negocinho aqui. Eu tô com um pressentimento, eu tenho pra mim que é uma coisa. Que eu só ver um negócio aqui. Ai! Oi! O que que as vacas tão... O que que é... Não fala com ele não, savaca, que não pode ver, eu me quero mostrar esse respeito. Eu quero saber o que que ele vem fazer. Eu quero saber o que que vocês vieram fazer aqui de dentro. Nada, nada. A gente tava passando e a gente viu pessoas novas, movimentos. Aí a gente pensou assim, é, por que não entrar e tomar um cafezinho aqui? É, com a graça. Vai rolar. Não senta não. Senta não, vai rolar o que? Café nenhum. Vai rolar o café... Não, vai rolar não, professor Girafales. Eu não tô ganhando florimba. Va... Passa pra lá. Va-caa. Vasco. Fофoqueiro que aí tá na vida dos outros. Gente, pelo menos de tanto. Prova slowimba. Vaga! Fofoqueiras! E aproveita e vai embora também. Só me dá isso aqui e pode passar embora. Me dá essa porra aqui, porra! Mãe! Ouviu, brother? Ouviu, vai, marra pra ele falar. Não ouviu não, meu irmão? Ela faz judô, tá? Desculpa! Vai, meu irmão! Faz o esmaga, faz o esmaga, marra! Para! Tadinho! Esmaga! Isso! E outra coisa, hein? Isso aqui não me serve pra porra nenhuma! Isso aqui não me serve pra porra nenhuma! Isso aqui não diz quem é filha, quem não é! Que você pode ser o cão, monstro, cão! Mas eu te amo desse jeito! Lindo! Lindo, lindo, lindo! Tá, apoio! Apoio! Todo meu apoio! Eu também não quero saber de nada! Muito bem! Acabou! E o que tu vai fazer com esse envelope aí? Eu vou enfiar no... Mãe!